Fala galerinha, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha que Faço Tutoriais. Dica rápida pra vocês aí que tá com problema na câmera do J8. Quando você abre, ela fecha. O que eu fiz pra resolver de momento? Duas coisas que eu vou dar, duas dicas que eu vou fazer pra vocês aqui. Deixa eu fechar aqui. A primeira é, olha só. Na hora que você abre a câmera, ela fecha automático, ok? Então você segura o clique e põe aqui foto. Ela já vai abrir, ó. É simples, galera. Agora, a partir desse momento, inicia o serviço e não dá mais problema. Você pode fazer aí os procedimentos. Ou vídeo. Você vai clicar aqui em vídeo e ela vai abrir. Então, se tiver acontecendo agora, não vai acontecer mais, ó. Ele voltou ao normal. Então, o procedimento é esse. Agora, a outra dica que pode ajudar vocês. Instale aí o aplicativo. Que chama... Uma câmera S10. É, não tem as suas propagandas. Porém, também está funcionando. Quando você clica aqui pra tirar uma foto, ele utiliza aí as funções aí da câmera. Então, são duas dicas aí que pode resolver o seu problema. Se vocês gostaram, se deu certo, se inscreva no canal. E deixa o like, compartilha com seus amigos e resolva o seu problema na câmera no J8. Valeu. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.